canal Manolo Games diversão e informação pra você Fala aí Manolada do YouTube beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games Eu com vocês aqui o Adilson mais uma vez certo? Pessoal tô com um joguinho aqui ó, muito bacaninha, muito estranho ele, você é uma barata Isso mesmo, você é uma barata e nesse jogo de plataforma você tem que correr e pular e comer as coisas ali e tomar cuidado pra não cair e tomar cuidado pra não comer o veneno Então, esse jogo, esse vídeo foi feito a pedido, certo? Então eu quero agradecer o pessoal do YouTube, do Facebook e do Twitter Beleza pessoal? Grande abraço pra vocês tudo aí Vamos começar, ó, é... você aperta aí a barra de espaço ou o clique do mouse pra pular Vai, vai, já morri, af, vamos ver quanto que é teu score, vamos lá, vai Nossa, só dois Vamos Morri de novo, cinco Vamos lá, vai barata, vai, nossa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Opa, 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 haha Pessoal, aquele negócio preto ali, ó, que parecia um chapéu Eu acho que é um bolo E você não pode comer ele, hein Aquilo ali tem veneno, né, mó Nossa Ah lá, comi, ó Vinte e nove foi o meu recorde Ó que legal, ó, pessoal Vamos lá, então, vamos lá, vamos lá Ah, tem oito Então meu recorde aí, vocês viram, né Então, esse joguinho aqui, ó É o joguinho da barata Certo? Ah, deixa eu dar uma dica aí, né Onde que você acha esse jogo? Esse jogo, ele roda no browser E roda no smartphone, certo, pessoal? Então, você acha esse jogo na Chrome Store Beleza? E você acha ele na Play Store Tá? Só procurar lá Pessoal, aí deu uma dica pra gente Falou assim, ó, Manolo Joga o jogo da barata lá que eu quero ver Então, vamos lá, né Vamos jogar um pouquinho O jogo é só isso, tá, pessoal? É só pra você divertir aí rapidinho Né? Pra dar risada Pra ver quem vai mais longe Ah, pera aí Vamos jogar sério aqui, hein Vai, vai, vai Não Barata burra Vai 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 Ah Comi o bolo envenenado ali, ó Eu fiz 15, né Bom, vamos lá de novo Vai 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 baratinho Vai Ah 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 lá Comi veneno, ó Comi veneno Vai 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 barata Vai 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 Ó Eu passei no bolo envenenado Mas eu passei por cima dele, certo? Tá, eu não morro E tem uns E tem uns Powers Up Que você come ali Um, na verdade Aqueles açúcar, né Açúcares Aqueles bloquinhos de açúcar lá E aí Te dá energia Você corre mais Vamos lá Aff Ó Pessoal Vou jogar mais 3 3 vezes, né 3 vezes Pra dar o tempo do vídeo aqui, beleza? Então vai lá Vai Vamos ver quanto é que eu faço aqui, hein Ah 28 Eu ia passar do meu record Pera aí, pera aí Não, olha Aff Cheio de bolo venenoso Não dá, né Um Não, mais um, mais um O joguinho é viciante, pessoal Você joga aí Você quer jogar de novo Vai 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 Não Nossa Palhaçada Esses bolos aí, meu Que isso Mais uma vez Mais uma vez Pronto Chega Pessoal Então é o seguinte Esse joguinho aí O joguinho da baratinha Certo? Eu achei bacaninha ele Porque Você pode Combinar com os teus amigos Vamos ver quem faz mais Então é isso Eu achei bacaninha O que importa é a diversão Com a galera Certo? Você acha esse jogo Um abraço É nóis Manolada Uhul Canal Manolo Games Diversão e informação Pra você